Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O Rua Além do Abismo É lá no canal do Pombo Atômico, vocês me pediram pra um caramba para trazer a segunda parte dessa história macabra de Bob Esponja, né? Da fenda do biquíni, então estarei vendo com vocês agora pra poder dar a continuação aqui naquela história macabra que envolve o nosso querido Patrick e também o Bob Esponja, entre outros também, o Lola Molucho, a turma deles lá Só bora acompanhar aqui pra poder entender melhor essa história, beleza? Com certeza! Mas antes eu peço, por favor, o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E reitas, a poderosa Black Shark está lá, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita... Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Se uma ação se demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta! Valeu! Bom, antes da gente começar, eu sei que é meio óbvio, mas essa é uma continuação de um vídeo que a gente lançou uma semana atrás Ok The Bikini Bottom Horror foi uma webcomic publicada no site Steel and the Simulation e conta a história de uma realidade alternativa, onde o seu siriguejo, ao descobrir a capacidade de regeneração do Patrick vê a oportunidade perfeita pra economizar milhares de dólares em carne de hambúrguer e de siri utilizando a carne de uma cópia do Patrick original como ingrediente secreto da comida do seu restaurante Esses anos de dor constante não só serviram pra que o caranguejo pudesse lucrar mas como também foram de utilidade pra que a cópia do Patrick pudesse planejar sua tão desejada vingança Foram precisos apenas alguns anos de paciência e um hambúrguer de siri mal passado pra que uma sequência de tragédias ocorressem na até então tranquila cidade da fenda do biquíni Com o Bob Esponja fora do caminho, o Patrick passou a se alimentar daqueles que antes se alimentavam dele Criando diversas cópias de si mesmo pra que pudesse criar algo chamado de reunião Em meio a isso a gente vê o Lula Molusco abandonando seu lado covarde e fraco pra dar tudo de si pra sobreviver E também a gente vê a Sandy presenciando o horror escondido em uma estranha fenda no subsolo do Siricascudo O que ela descobriu ali talvez fosse melhor ter permanecido esquecido Porém o abismo já não se satisfazia em apenas olhar de volta Nossa Só queria lembrar que o trabalho do Pombo Atômico não substitui de forma alguma a experiência de consumir as obras usadas como tema aqui no canal E é sempre bom dar um apoio pra essa galera pra que isso acabe incentivando eles e eles continuem produzindo esses projetos que a gente tanto gosta Agora que o aviso foi dado, vamos dar mais um mergulho e tentar descobrir o que realmente havia escondido naquele abismo Bora ver Agora eu tô curioso também, mano A ilusão criada na mente da Sandy já fez ver o inocente rosto do seu amigo amarelo Foi um breve momento de conforto em meio a tanto caos, violência e tristeza Infelizmente, essa mesma ilusão impedia de ver o que realmente se encontrava além das luzes e cores magníficas daquele abismo incompreensível Ali, diversos Patricks abandonavam a escolha de serem seres vivos e dependentes Para que pudesse compor algo muito maior e muito mais importante Ali no fundo daquele abismo, muitos se tornariam um só A página que abre o oitavo capítulo começa com uma exibição do combate que acontecia do lado de fora do Siricascudo Onde o furioso Lula Molusco, em sua forma original, usava todos os recursos que anos de evolução haviam dado Pra massacrar inúmeras cópias da estrela do mar que se encontravam nas redondezas Em meio ao combate, o Molusco se pergunta quantos cabeças de alfinete ele teria que matar pra que aquilo acabasse E pouco antes de um dos Patricks levar um golpe bem na fuça A gente tem uma bela referência ao queridíssimo Patrick Pinhead Que é um dos memes mais famosos envolvendo Bob Esponja lá na Gringa De qualquer forma, o Molusco Furioso então agarra uma das estrelas Declarando que toda aquela crueldade iria acabar naquele momento O que inicia um momento bem curioso O Patrick diz que tudo o que ele estava fazendo era facilmente justificável Quando colocado em comparação ao que o seu siriguejo, o Bob e o próprio Molusco haviam feito com ele Afinal, sabe-se lá quanto tempo a pobre estrela havia sido usada como ingrediente pro sanduíche No entanto, o Molusco reage com uma certa confusão Não fazendo a menor ideia do que aquela estrela completamente insana estava falando A estrela então reafirma que estava falando da fórmula secreta do sanduíche Fazendo com que o Molusco revele algo um tanto inesperado pra estrela Pois afinal, além do seu siriguejo, mais ninguém sabia da fórmula secreta E seja lá qual fosse o segredo da fórmula, morreu junto do velho caranguejo Ouvir isso deixa a estrela em choque Afinal, se nem os funcionários mais próximos ao caranguejo sabiam o que ele estava fazendo Isso significava que o seu melhor amigo e sua primeira vítima era completamente inocente Esse momento de realização parece apesar de apenas aquela estrela em específico Que significava que qualquer arrependimento depois de todas as crueldades cometidas por ele Seria completamente inútil A estrela então começa a se questionar o que ele havia feito Porém, suas outras contrapartes não paravam de se amontoar descontroladamente em um dos membros do grande molusco Quando parecia que o grande kraken seria mais um a se tornar comida de estrela do mar Um pesado altere surge pra derrubar a enorme formação de estrelas Acontece que Larry e a lagosta havia sido um dos poucos cidadãos da cidade a sobreviver a um ataque Graças a sua força absurda e o seu conhecimento do ponto fraco daquelas estrelas Os dois rapidamente se aliam naquela luta desesperada e acabam conseguindo eliminar boa parte das copias que se uniram na luta contra o molusco Porém, mesmo assim, a luta estava longe de acabar Larry comenta que apesar de estarem tentando deter o molusco Muitos Patrick estavam retornando ao Siricascudo Local onde a esquila ainda estava capturada Atenção pro Patrickzinho escondido bem ali que vai ser bem importante logo logo De volta ao interior do Siricascudo, a gente vê a Sandy ainda perdida na imagem de seu falecido amigo A chamando pra cair no abismo Ele promete que ela precisa de apenas um passo pra poder ver maravilhas muito além de seus sonhos mais loucos A voz repetia incansavelmente o nome da esquila Como é uma tentativa hipnótica de retirar dela seu próprio livre-arbítrio Porém, por mais que fosse fruto de seu subconsciente Jogo do Flamengo, gente Uma ilusão subestimara a um intelecto incrivelmente resistente da cientista Que rapidamente começa a se mover em um contra-ataque Rapidamente a Sandy consegue se livrar das mãos do líder daquele culto O arremessando diretamente no abismo onde as outras estrelas estavam se reunindo Enfim, inteiramente disposta a sair daquela situação com vida A esquila pergunta pros outros presentes no local Quem seria o próximo a enfrentar o mesmo destino Infelizmente, a fome daquele que foi torturado Era cosmicamente superior a qualquer intelecto mortal daquele mamífero E dessa forma ele começa a se erguer Repentinamente, diversas mãos surgem do chão Milhares e milhares delas emergem do solo Arrastando tudo e todos que estavam próximos do abismo Sandy acaba sendo detida também Mas felizmente consegue escapar assim que retira seu traje aquário Correndo rapidamente em direção ao túnel Que levaria a saída Do lado de fora, o Molusco e a Lagosta ainda lutavam Para conseguir se aproximar do restaurante Mas algo muito estranho estava claramente acontecendo Algo furioso, faminto e desesperado O plano do grupo de Patricks cultistas Parecia cruel e monstruoso à primeira vista Mas nada havia preparado aqueles sobreviventes Para verem o horror que estava por vir Enquanto algo se levantava do solo Sandy consegue escapar pela passagem Escapando do enorme membro por pouco Por outro lado, o corajoso Larry Em um estado de completa negação do que estava surgindo na sua frente Acaba sendo pego pelo membro com apenas um golpe Talvez ainda existisse um pouco de instinto de sobrevivência Dentro do casco da Lagosta E fosse isso que o fez ainda tentar usar sua força Para escapar daquilo Porém, nada escaparia da fome daquele que foi torturado As milhares de mãos que assumiam o lugar das ventosas daquele membro Ao aproveitarem o quanto o Lagosta estava próximo Tratam de desmontar cada parte do seu corpo De pedacinho em pedacinho Até não sobrar mais nada Ao ver mais um de seus amigos morrerem de forma tão brutal O mulusco sabia que aquele seria o destino de todos aqueles que cruzassem o caminho daquela monstruosidade E o ser, banhado com o sangue de milhares de peixes inocentes E moldado com a carne de uma estrela do mar inocente Que havia sido torturada cruelmente por tantos e tantos anos Finalmente emerge Pronto para concluir sua tão desejada Nossa Vingança O décimo primeiro capítulo começa com um pequeno traidor Observando ao longe a enorme destruição e pavor Que atingia a cidade da fenda do biquíni Ele comenta de forma fria que uma fenda do biquíni sem um ciricascudo Era tudo o que ele sempre quis Porém, não parece demonstrar muita alegria ao dizer essas palavras Algo que sua esposa computadorizada também percebe Ela pergunta o que havia de errado Afinal, destruir a concorrência e ter o domínio e a admiração de todos os clientes da região Era algo que inflamou o conflito entre o Plankton e o caranguejo por diversos anos Plankton, ao ouvir isso, responde dizendo que não havia sentido algum destruir a concorrência Se pra isso ele precisaria destruir todo mundo Por isso, talvez por se arrepender de ter feito o que fez O simples instinto de sobrevivência, o pequeno gênio então começa a se preparar Para ajudar na luta contra o caos que ele havia ajudado Com isso então a gente pode ter uma breve noção Nossa... E assim a gente acompanha um pequeno grupo de peixes escondidos dentro de um E entre eles, o Bubble Bass assume a posição de liderança Eita... No meio dos peixes, uma dupla de mãe e filha tentam se esconder no fim de corredor A enorme pata arrasteja lentamente pelo piso frio daquela construção submersa Preparada para puxar as duas e arrancar a pele que cobria aquele conjunto de ossos, espinhas e carne deliciosa A pata se aproxima cada vez mais Até que ela para Parecia que a enorme criatura havia simplesmente desistido de prosseguir Talvez tenha se cansado de todo aquele massacre e destruição Mas não Ai 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 Pera ai gente Olha o barulho Tá saindo aqui Lindo Ai 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 Mal gente O real motivo daquilo estava do lado de fora Onde o enorme molusco usava sua força colossal para puxar a criatura para fora do prédio O molusco grita furiosamente que não iria permitir mais nenhuma morte Que não iria permitir que nenhuma outra vida fosse retirada Afinal aquela luta era entre os dois Longe dali a esquilo se mantém preocupado O molusco era extremamente forte e estava determinado a lutar Porém nada disso parecia ser o suficiente para parar a fome daquele que havia sido torturado Essa preocupação por outro lado não iria ser muito útil naquele momento Pois um grupo de patricas que não conseguiam participar do processo de reunião Havia se juntado ali para se vingarem da mamífera O que ousou se colocar entre o desejo de vingança do grande patrick E nesse ponto a história fica um pouquinho maluca Pois um comboio se aproxima em alta velocidade Se revelando a ser o grupo da senhora Puff Que no maior estilo Mad Max Simplesmente massacra os patrics presentes ali Acabando por salvar a esquilo por muito pouco A Puff então revela para Sandy que aquele grupo havia se reunido Para migrar em direção ao oeste E que se ela quisesse sobreviver Iria precisar fazer o mesmo A esquilo acaba por negar a sugestão Dizendo que ela ainda possuiu uma luta para terminar ali Algo que parece ter motivado a senhora Puff A ajudar a Sandy de alguma forma E por isso ela acabou por oferecer rifles Metralhadoras pesadas E outras armas táticas O que a esquilo apenas responde dizendo Sim Então vocês devem reparar a partir de agora Que o meu áudio vai ficar um pouco diferente do anterior Acontece que eu tive que mudar o lugar onde eu estava gravando Bem em cima da hora Então basicamente eu tive que fazer isso Senão o vídeo não ia conseguir sair Na data que a gente tinha marcado Então é basicamente isso Desculpa se isso te incomodar de alguma forma E pode continuar O foco da história então retorna para a luta Entre o povo e a enorme estrela O Molusco consegue usar sua força Para derrubar o torturado contra os prédios da cidade Porém um poder monstruoso daquela criatura faminta Era imparável Com apenas um golpe O Molusco é jogado contra sua própria casa Percebendo assim que ele estava na clássica rua da concha 1, 2, 4 A boa e velha vizinhança Onde diversos momentos marcantes na história do trio de vizinhos Teriam acontecido O local onde a esponja e seu amigo estrela Irritavam o pobre Molusco Apenas por serem felizes e otimistas Porém naquele momento Não havia mais felicidade no fundo do oceano E o povo se esforçava para encontrar os recursos necessários Para contra-atacar Mesmo que isso significasse Tentar engasgar a criatura com a casa abacaxi Da falecida esponja No momento em que o povo ergue a casa para continuar sua luta O pequeno caracol Gary acorda de seu inocente cochilo Sem ter ideia do que estava acontecendo Ou do que havia acontecido com seu dono E por isso O caracol não percebe nada de estranho ao ser visitado por uma das cópias do Patrick O Estrela sendo o mesmo que sobreviveu ao combate inicial com os monos Se aproxima do caracol para revelar o que havia acontecido Apesar da sua intenção parecer muito simples A dor e arrependimento de tudo o que havia causado O impede de dizer qualquer coisa Além de prometer para o Gary que ele iria consertar as coisas De volta à luta O povo prossegue a empurrar o abacaxi goela abaixo da Estrela do Mar O que ele acaba por mastigar a construção com grande facilidade Facilidade tamanha que por muito pouco O Lula Molusco não acaba sendo mastigado também Usando a força dos seus tentáculos O Molusco consegue se segurar sobre as pinças presentes na cavidade bucal da criatura Local onde estranhamente ele possui a visão de algo que a gente já viu anteriormente No interior da boca daquele monstro Um universo inteiro pode ser visto Um universo de luzes, cores e paz Muito parecido com o que Sandy viu no fundo daquele abismo E assim como aconteceu com a Esquilo algumas horas antes O Molusco acaba sofrendo com visões de seus amigos que morreram Todos reunidos para assistirem ao seu concerto musical Eles pedem repetidas vezes para que o Molusco comece a tocar Mas o mesmo diz que ele não consegue alcançar sua clarineta Dessa forma, a alucinação que se apresenta com uma esponja Então comenta alegremente que é óbvio que o Molusco não conseguiria Afinal, ele ainda estava se segurando Não fica muito claro se o povo ficou tentado a aceitar o convite Porém, repentinamente, a verdadeira forma daquela visão acaba se revelando Os rostos daqueles que eram seus amigos começam a se dissolver e fermentar Como se tivessem sido mastigados e cuspidos A carne apodrecida de seus corpos começa a se soltar Enquanto eles o convidam para tocar uma canção Uma última canção que o trouxesse paz O tão tranquilo e solitário silêncio da morte Isso é, se uma certa mamífera não tivesse aparecido no momento certo A esquilo então utiliza um RPG para afastar a criatura e salvar seu amigo O tiro havia sido certeiro Exatamente sobre o orifício que a estrela usava para se alimentar Daqueles que cruzavam seu caminho Acabando por deixá-lo atordoado por tempo suficiente Para que os dois amigos pudessem se reunir Durante a conversa, os dois atualizam um a outro Com as informações que haviam conseguido O que não era muito A esse ponto o povo mal sabia o que era aquilo contra o que estava lutando Ainda se recuperava do horror aonde mergulhou Assim que olhou dentro do Patrick Burger Que é o apelido que a Sandy acabou dando para esse monstrão aí A esquilo conta que havia ganhado umas armas muito especiais da Senhora Puff Armas que atiravam toxinas capazes de matar as cópias pequenas do Patrick Mas não aquela coisa enorme Seja lá o que fosse necessário para que aquele que foi torturado fosse derrubado Precisaria ser grande o suficiente E é justamente nesse momento em que mais um aliado se une ao time Caraca, maluco Caraca, maluco A esquilo até chega a comentar que nada daquilo seria útil Afinal, a estrela iria acabar se regenerando de qualquer forma Porém, Lankton exibe um enorme gênio contido em seu corpo microscópio E utiliza seu lança-chamas para incinerar o ferimento feito pelo membro decepado O povo pediu que as células da estrela se regenerassem E o pequeno havia percebido isso quando observou uma gota de cera pingar sobre a pele de uma das cópias do Patrick Detalhe que qualquer outro ser vivo maior deixaria passar Porém, por sorte, o pequeno Plankton estava sempre atento às pequenas coisas Isso é, a maioria delas Infelizmente, uma pequena cópia da estrela surge dentro da ponte de comando do Mecha Do lado de fora, os dois parceiros começam a estranhar o tempo que estava levando Para que o robô queimasse o pedaço do membro que ainda estava no chão Daquela forma, ele ainda poderia se regenerar Podendo criar outra estrela do mar tão grande quanto aquela Criando assim mais um problema para ser resolvido Eles só não sabiam que a situação não era a mais favorável do mundo A pequena estrela já havia capturado o Plankton E já iniciava o processo de aplicação de enzimas Em suas últimas palavras, o pequeno implora para que sua esposa Ative o pódio de emergência e se salve O que ela recusa logo de cara Afinal, por mais que fosse uma máquina Karen não planejava deixar que o amor de sua vida morresse sozinho daquele jeito Então, sem ter o que fazer Plankton apenas se despede E diz que ama sua esposa uma última vez Meu, nossa Criando acaba por conseguir usar o seu rifle Para acertar um tiro letal na cópia da estrela Presente dentro da ponte de comando Porém, já era tarde demais Karen não poderia mover o enorme Mecha Sem ter alguém pequeno o suficiente Para caber no cockpit E por isso, ela então revela seu plano Karen sugere que o Molusco usasse sua força Para carregar a máquina até o membro que se regenerava Podendo assim ativar sua autodestruição com tempo suficiente Para impedir que uma cópia daquele que foi torturado Acabasse surgindo Dessa forma, a dupla então se organiza Para realizar tudo com o máximo de sincronia possível O Molusco consegue carregar o Mega com bastante facilidade Porém, ao posicionar ele próximo ao membro A sua carne formada por diversos outros patríques Começa a cobrir todo o material presente Próximo ao ferimento Inclusive um dos tentáculos do Molusco Que acaba por ficar preso justo na contagem final Para a explosão Não havia tempo suficiente para que ele pudesse tentar Se livrar da insistência daquela criatura Então, pensando nisso Sandy utiliza sua metralhadora Para retirar o pedaço do tentáculo que estava preso Dando tempo suficiente para que a dupla pudesse escapar No último segundo A enorme explosão propelha os dois a uma longa distância Mas por mais que tivesse escapado daquilo A situação de ambos piorava a cada segundo Com a força da queda O capacete de respiração da Sandy Acaba se rachando mais ainda Permitindo que a água começasse a entrar aos poucos O suficiente para afogar a esquilo em pouco tempo Junto disso, o Molusco teve a pior pista de pouso de todas Acabando por ter o seu peito atravessado pela placa do Siricascudo Que estava voltando junto do destroços da explosão Naquele estado, o Molusco não conseguiria lutar Contras milhares de corpos do Patrick Que não paravam de surgir Avançando ferozmente Sem darem nenhum sinal de hesitação Eles queriam estraçalhar aquela dupla E os dois precisavam fazer alguma coisa Se realmente desejavam continuar lutando Por isso, ao perceber a condição Em que sua amiga Mamifra se encontrava O corajoso Molusco então decide realizar Seu maior ato de heroísmo dessa história Tocando uma última canção para sua última amiga Ele pega um pedaço de coral que estava presente por ali E o assopra para formar uma bolha grande o suficiente Para levar a esquilo para fora daquele reino de horror e tragédia Por fim, o vemos ser completamente coberto por milhares de cópias da estrela Prontas para se alimentarem da carne do povo Um talentoso e orgulhoso povo Inteligente e honrado o suficiente Para priorizar os seus amigos antes de si mesmo Dentro da sua mente a gente é apresentado a um pequeno conjunto de memórias Memórias de um período em que tudo estava do jeito que a gente conhece A gente vê o Lula Molusco ser importunado pela constante animação da esponja Esponja esta que o convida alegremente para ir caçar água viva com ele Afinal, amigos deveriam fazer coisas juntos Esse comentário enfurece ainda mais o povo Que pouco antes de bater a porta na cara de seu vizinho O diz pela milésima vez que os dois não eram amigos O Molusco, porém, só não esperava que aquela seria a última vez O flashback então salta para uma hora após o corrido Quando o Molusco recebe Patrick que batia na sua porta Sem saber do que já estava acontecendo naquele ponto Ele abre a porta tranquilamente Apenas para perceber que aquele não era mais o seu vizinho idiota Pouco antes de atacar, o estrela apenas diz que estava seguindo o chamado Porém o povo consegue escapar ou atravessar sua clarineta Em um dos olhos da criatura Ao correr para longe daquilo Lula Molusco se depara pela primeira vez Com o massacre que havia atingido a cidade Presenciando não só as diversas cópias do estrela Que atacavam cruelmente os cidadãos Como também encontrando o que havia sobrado do amigo esponjoso De onde ele pega a pequena gravata vermelha Para usar em sua cabeça como marca da promessa De acabar com tudo aquilo De volta ao presente As diversas cópias do Patrick tratam de se reunirem Por todo o corpo do grande craque Se preparando para devorar o que ele possuía de mais precioso Seu cérebro Caraca As cópias e aquele que havia sido torturado Apenas não esperavam que alguém ia se voltar contra eles Um de sua própria espécie Aquele mesmo Patrick que a gente viu anteriormente Retorna para enfrentar o causador daquilo tudo Ele chega afirmando para todos Que aquele que havia sido torturado Era apenas um grande mentiroso Afinal, fora o seu siriguejo Mas ninguém sabia da verdade por trás da fórmula secreta do hambúrguer de Siri Em outras palavras, aquilo tudo era um massacre e sem sentido Dito isso, o Patrick então pergunta Se ninguém sabia o que eles estavam comendo Porque eles deveriam receber aquela punição O que a enorme criatura responde dizendo Porque eles nunca perguntaram Acabando por esmagar o pobre Patrick com apenas um golpe Ver mais um de seus amigos morrerem daquela forma Inflama ainda mais a raiva no coração do grande craque Ou melhor, nos dois corações que ainda sobraram dele Afinal de contas, os povos possuem três corações E perder apenas um não iria impedir que o Molusco desse tudo de si Em um último confronto contra a criatura Não importava se ele iria morrer Isso tá melhor do que muito roteiro de filme, cara, na moral Não importava se qualquer esforço a mais naquele momento fosse inútil O Molusco apenas queria que todo aquele caos terminasse Que as pessoas parassem de morrer ao seu redor Então, imagina a sua surpresa Quando um desses mortos voltou à vida Pra terminar os negócios inacabados Mano, Bob Esponja aí, ó Bom, daí gente, Pomba Atômico pra vocês Trazendo um pouquinho mais da história macabra De Bob Esponja aí da Fena do Biquíni Mano, é como eu falei e repito, mano Esse roteiro aqui Dessa galera que fez essa fanfic, de certa forma Mano, é extraordinária, tá ligado? Eu aqui assistindo, vendo as imagens estáticas Com efeito no caso, né, de edição Mas com a narração desse cara também, mano Tá maravilhoso, tá maneiro E me fez sentir muita tristeza com as mortes dos personagens que a gente conhece, tá ligado? Da forma que tá acontecendo Tudo aquilo naquele ambiente Que era um ambiente tranquilo, feliz, alegre Infantil até, de certa forma Embora tenha muitos elementos adultos ali Como trabalhar e tal Mas tinha aquela pureza ali do protagonista Do Bob Esponja, também do Patrick Coisa assim que a gente não vê mais Tá ligado? E só estranheza E, mano, é uma coisa muito sinistra, tá ligado? E me deu umas coisas aqui Quando eu vi essas mortes acontecendo Que eu vou te contar E tá muito maneiro essa história, cara Eu espero que vocês tenham curtido aqui o meu react O link desse vídeo Lá do Pomba Atômico estará na descrição Vamos dar um apoio pro cara Pelo que eu vi aqui Ele tá quase chegando em 90 mil inscritos Bora dar uma moral pra ele lá Se você não se inscreveu no canal dele ainda Se inscreve lá também Pra ele poder chegar no 100K Pra ele poder pegar a placa e tudo mais e tal Bora ajudar o cara também Porque eu gostei muito do trabalho dele Espero que ele continue trazendo mais coisas E que vocês também continuem pedindo também Se vocês quiserem a outra parte Mesmo que vocês falem que não Mas eu acho que eu vou trazer ainda a outra parte Porque eu tô curioso pra saber Tá ligado? Só aguardem o que eu esteja trazendo Tá? Mas também deixe outros vídeos Que não seja desse assunto Que seja desse canal Mas não desse assunto Se vocês quiserem, claro Na descrição E também de outros canais Que vocês já sabem como é Deixar na descrição também Se eu ver que vocês estão pedindo bastante Vídeo igual ali Mesmo pedindo o seu, por exemplo Eu estarei pegando pra assistir Então é isso, gente Eu vou falando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Até a próxima E eu sei E eu E eu cinco E eu sou E aí Legenda Adriana Zanotto